Fala aí, pessoal, beleza? Paulo aqui, mais um vídeo no canal, mais um vídeo de início de gameplay aqui com vocês e dessa vez é de Silent Hill The Short Message, galera. Um jogo aí de graça que saiu ontem no State of Play, né? E a gente vai estar jogando aqui pela primeira vez. Vamos iniciar um novo jogo. É um jogo de Silent Hill em primeira pessoa, bem interessante, beleza, gente? Se você achar que corre risco de cometer suicídio ou automutilação, procure aconselhamento médico e ou profissional. Tratamento e ou apoio de especialistas em prevenção a suicídio e automutilação. Se precisar de auxílio imediato, entre em contato com uma linha de ajuda ao hospital. Se perceber que alguma pessoa conhecida está em dificuldade, tente conversar com ela. Um ato de coragem pode salvar vidas. Vamos nessa, galera. Jogo de terror aí pra gente. Eles actam alone. E need only themselves to survive. Those who betray themselves to fit into a group are pathetic. There's no beauty in living like that. I want to be strong on my own without a group. If there were only someone who would understand that to adult me. Oh, my God. Cara, que ambiente é esse, mano? Eita, rapaziada. Ó, uma conversa com a Maya. Quero te mostrar uma coisa. Pode vir até a vila? Oh, sim. A Maya me disse para vir aqui. Mano, que ambiente imibruzo, cara. Vamos nessa, galera. A porta fecha sozinha, que bom, né? Que bom que a porta fecha sozinha. Anotações, planos para reconstruir de Kettenstadit. Um resumo. Kettenstadit é uma cidade com um rico passado como um próspero centro na fronteira. Nos últimos anos, porém, os jovens na faixa dos 20 anos começaram a emigrar em massa, causando preocupação. A meta deste ambicioso projeto é reconstruir Kettenstadit e restaurar a sua antiga glória com a ajuda de firmas e investimentos chinesas. O tema é revitalização. As propriedades abandonadas e desenvolvidas por empresas japonesas em 2008 foram um problema por muito tempo, mas podemos reaproveitar as estruturas para cortar vários gastos e transformar nossa visão de uma nova Kettenstadit em realidade. Uau. Então, esse lugar não é o que eu amo. Os nossos pais sonharam sobre isso? E esse grafite aqui na parede, mano? O cara meio que abrindo as grades da liberdade? Algo mais ou menos nesse sentido, né? Uma cela? Rapaz... Só com a luzinha do celular ainda. Tá, aqui não dá pra gente passar, pô. Hum... E agora? Apareceu algo pra gente clicar aqui, mano. Não consigo correr de alguma forma? Eu não consigo, né? Ó, tem mais um jornal aqui, galera. Os planos de reconstrução de Kettenstadit sofreram outro grande revés quando a instabilidade causada pela pandemia de Covid-19 reduziu o interesse de investidores estrangeiros. Os planos anteriores para revitalizar a cidade não se concretizaram graças à instabilidade monetária provocada pela crise financeira global de 2008, forçando a reconsideração da ideia de envolver empresas japonesas e instituições financeiras. Duas tentativas de reconstrução, dois fracassos causados por circunstâncias externas lastimáveis, Kettenstadit está com problemas para se recuperar, com um desemprego cada vez maior. A Câmara Municipal está pensando em maneiras de revitalizar a economia, atraindo especialistas para a área, mas até o momento, nenhuma medida efetiva foi implementada. Todo mundo perdeu seus futuros. Isso é tudo que os adultos são. Um escravo para o sistema. Onde você está, Maya? Maya... Maya... Uh... Uh... My kidneys... O meu Deus, mano. O que é isso, cara? Sem saída. Estou viressada, tenho sempre sido shellada. E aqui? Bom, vamos lá então, vamos nesse corredor aí. Vamos realizar uma reunião para explicarmos nossas políticas com mais formalidade. Esperamos que vocês possam participar. Cara, isso aqui está assustador demais, mano. A ambientação que esse jogo está trazendo, olha, estão de parabéns, viu? Um jogo de graça ainda, mano. A qualidade está absurda. Olha, um quadro aí que estava fazendo os grafites e tal. Essa aqui é a Maya? Olha! Eu quero mostrar o lado escondido das meninas. Seus impulsos. Seus urgências. O que você está escondendo dentro? Não se preocupe com o que as pessoas pensam. Seus orgulhosos. Que doido isso, né, mano? Mistura de filme com jogo. Como eu nunca poderia ser orgulhosa de mim? Não se preocupe com o que eu. Está coçando meu nariz. Para descontrair um pouquinho, né, galera? Crise de espirro aqui. Não é fácil. Mais jornais aqui, olha. Grafiteiros só precisam de tinta spray e uma parede em branco. Em Kettenstad, as paredes de um certo edifício servem de tela para vários artistas, e todo dia aparece algo novo. CB, CB, né, é estrela das redes sociais, mostra o trabalho dela aqui. Pela paixão que ela demonstra por flores, o nome CB, que significa cherry blossom, ou flor de cerejeira, cai como uma luva. A arte de CB continua cativando os corações das jovens, por isso entramos em contato para ouvir os comentários dela, sem tirar os olhos de sua nova obra, ela disse. Só estou mostrando o que essas garotas sentem por dentro, mas não podem mostrar por fora. Se alguém se conectar com uma garota na arte, talvez seja porque estão passando pela mesma coisa. Todo mundo pode ver o quão talentosa ela é. Eu não poderia ser mais diferente. CB acrescentou que as flores retratadas nas garotas que ela pinta desabrocham nas cicatrizes que elas carregam. As flores representam a superação de traumas passados, ou pelo menos o desejo de que isso aconteça. Mano, que barulho é esse, véi? Não do geradorzinho aqui. Ah, era da boneca, né? Que legal isso. Que legal isso. Muito, muito legal, muito legal. Caralho, mano! Mas ia achar um doguinho, cara. Achear um doguinho. Quem está lá? Amelie, tudo bem? Está dormindo? Dormindo ainda? Desculpa se eu te acordei. Não te vi no seu trabalho ontem. Ainda está passando mal? Está tomando os remédios? E a Amelie respondeu. Foi mal por responder atrasado. Eu acabei dormindo. Não esquenta. Como você está? Legal que no DualSense, galera, acaba vindo o som das mensagens e tal. E a vibração também é bem gostosa. Nunca me canso de falar isso. Bem, estou conseguindo descansar mesmo agora. Não queria te assustar nem nada. Não esquenta mesmo. Tudo bem agora. Ainda estou meio cansada, mas vou levantar em breve. E as portas fecham sozinhas, né, mano? Pelo amor de Deus, velho. Que porra é essa aqui, velho? Sala cheia de papel. O que está com esse lugar? Por que todas as notas? Caralho, galera. Olha, na trilha sonora, ela está bem... Como é que eu posso dizer, galera? Não é traumatizante a palavra. Causa um incômodo, sabe? Olha, parece que tem umas vozes no fundo. Está muito bem feito. Abuso e negligência infantil em Keternstadt. Uma pesquisa estatística recente mostrou que no ano passado, a taxa de abuso infantil em Keternstadt chegou a quase o dobro da média de outros países desenvolvidos da Europa. A recessão econômica recente e a pobreza resultante são consideradas as causas do fenômeno. Minha mãe me amou. Mano, o que é isso, velho? Um monte de post-it. Aqui no Brasil a gente chama de post-it. Como é que consegue tanto post-it assim? Desculpa, galera. É que eu estou nervoso. E vai, bem. Olha esse banheiro. Mano, que nojo, velho. Isso é tudo a sua culpa. Essas coisas aconteceram por causa de você. Mano, ela vai se cortar, velho. Desculpa. Desculpa. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, que susto. Celular aí, ó. E você, Anitta? Quê? Você não parecia muito bem no outro dia. Tô ótima. Não precisa se preocupar comigo. Claro que eu me preocupo. Eu tomei meu remédio. Remédio é bom, mas e a terapia? Não ajuda muito, pra ser sincera. Conversar com um adulto não serve. Os colegas nossos foram internados. Você não precisa lidar com isso sozinha. Eu sei. Eu te aviso se precisar de alguma coisa. E aqueles caras mereceram. Eles ficaram mal, sabia? Eles todos. Mano, o que é isso? O que é isso, cara? E o celular não tá funcionando. Ai, meu Deus do céu. E agora tá tudo destruído. O que é isso, cara? Você tá aqui? Tô no estúdio. Maia? Tem um monstro aqui. Você tá bem? Cara, o que foi isso, mano? O suicídio de adolescentes continua no edifício infame. Um condomínio decadente de apartamentos em que tem cidade que ganhou fama por causa do suicídio praticamente anual de garotas adolescentes, que saltam do telhado. Apesar dos eventos recorrentes, o edifício, abandonado desde que a construtora administradora declarou falência, permanece facilmente acessível. No entanto, os jovens e desempregados não se intimidam com a reputação macabra do prédio e muitos continuam entrando no local, junto com vários grafiteiros que o usam como tela. Enquanto isso, a preocupação dos moradores locais com a segurança continua a crescer. Mais um grafite aqui da CB? É, da Maia. Cara, que maluco isso. O que eu quero que minha vida seja. Por que ela não está respondendo? Vamos lá! Eu tenho que encontrar ela! Ai, meu Deus do céu! Uns adesivos ali, né? Escrito em japonês. A gente vai ter que voltar pra lá mesmo, galera. Meu amigo. Não foi por aqui que a gente veio, né? Esse monstro... Ele está vindo, certo? Onde está o estúdio? Caraca, que é isso? Dentro das brumas nas redes sociais. Solidão e ansiedade em adolescentes. Todos os adolescentes entrevistados disseram que tinham vergonha das selfies picantes que publicavam online. Eles também confessaram que sentiam ansiedade quando não recebiam curtidas nessas fotos. O que todos esses jovens tinham em comum era uma autoestima extremamente baixa. Quanto maior a ansiedade e menor a confiança deles, mais acentuadas eram suas reações à atenção positiva. Adultos têm dificuldade para entender a sensação de satisfação que os jovens experimentam ao receber uma curtida online. Além disso, mesmo quando recebiam reconhecimento, os adolescentes ainda não conseguiam ver as próprias ações de uma maneira positiva e rapidamente voltavam ao desespero, buscando mais atenção para preencher o vazio. Adolescentes que ainda não são psicologicamente maduros correm o risco de experimentar essa busca nociva por validação. Cara, o tema bem sensível aqui abordado no game, né? E é bem real mesmo, galera. Infelizmente, né? Porra, dá muito valor para a rede social, cara. Olha! Caralho, mas daí, tipo, as pessoas se suicidam pulando desse prédio aqui que a gente tá, né? A gente viu ele no início. E aí, tipo, a galera vem fazer homenagem aonde o pessoal morreu, mano. Caralho, velho. Tipo, flores ali, né? Tipo, um memorial ali embaixo. Cara, graficamente, o jogo tá muito bonito, galera. Tá bem legal de ver, viu? Tipo, o cenário... A personagem, ela não tem um gráfico bonito, não, sendo bem honesto. Mas o cenário em si aqui tá muito brabo, velho. Muito louco. O pessoal tá me causando um pouquinho de desespero que vai aparecer aquele bicho de novo. É por aqui que eu tenho que vir, né? Crepe. Maya... Eu espero que você esteja bem. Mas aí, tipo, por que ela tá nesse prédio, mano? A Maya convidou ela pra ir na vila. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aliás, pensou melhor sobre a faculdade? Não consigo. Você não tem que decidir agorinha. Então. Quando você for pra faculdade, não vai voltar mais? Nem. Eu vou voltar de vez em quando. Meus pais iam me encher demais se eu não viesse pra casa nas férias. Mas pensa um pouquinho nisso de faculdade, pode ser? Já falei que não consigo, não vai rolar comigo. Estudar não é minha praia. Já falei que eu te ajudo. Não esquenta. Eu não consigo fazer nada. Nem sei o que faria se conseguisse entrar. Não é verdade. Você pega pesado demais consigo mesma. Tenho orgulho de quem você é. Espera. E aqueles desenhos que você me mostrou? Você podia se inscrever pra cursar arte. Pode dar em emprego no fim. Eu não sou a Maya, ok? Ficou brabo, mano. Mãe não entende. Ficou brabo. Ficou brabo. Então você não gosta desse lugar. Eu entendo. Eu entendo. As pessoas na cidade dizem que o grafite é nada mais traseiro. E meus irmãos falam sobre mim. Não é tudo bonita, né, mano? Não é tudo bonita, né, mano? A ótima coisa sobre o grafite é o mundo é o seu canvass. E o tempo que eu estou com você eu posso divertir em qualquer lugar. Não há caminho para sair. C.B. Maya. Você está aqui? Olha, mais uma pintura ali. Grafite. O que é isso? O seu estúdio? Cara, mas não é possível que a Maya, ela... Nossa, mano. Ela faz, tipo, grafite no prédio abandonado, velho. Bonito pra caramba. Está aqui? Cadê você? Aqui é perigoso. A gente tem que se mandar. Maya, responde, por favor. Por que ela não responde? Onde você está? Mas não está rolando, não, mano. Coitada, cara. Coitada, cara. Ah, que é isso, rapaziada. É? Não está rolando. É. É. Quem tinha a Maya em mente? Você postou isso também? E ainda mais seguidores Eu perdí os seguidores de novo Algumas no seguidores aqui Caralho, o que é isso? Sexy, loving it Stop with the boring photos already No sexy stuff, no followers Wow, you hate your followers Congrats on reaching your follower goal Come on, we want sexy pics already Stop, just stop, please Mano, a crítica presente nesse jogo aqui tá incrível, velho Tá incrível I'm sorry You have your own situation to deal with I was out of line I was thinking selfishly I'm so sorry No, I shouldn't have gotten mad like that Thanks, Anita I guess I haven't accepted Maya's death yet Caralho, mano, ela tá morta, velho Why did she jump from the villa? Why did she have to die? Maya's... Dead? Wait Maya's really dead? Hey, Summer How could I forget that? Are you alright, Anita? Hello? Hello? Then... Who's this? Encontra Find it Who? Doideira, hein? Que doideira, galera O que é isso? Ah, meu Deus do céu Deus abençoe, que é por aqui, velho Onde eu estou? Mano do céu Era tipo uma pessoa Cheia de post-it Cheia de post-it na cara Maya Maya died But her heart Lives on Even more followers No one is ever going to notice me This is where I jumped from Bad things happen Because of you Maybe I can be like her Here goes Meu Deus, mano Meu Deus, mano Ó, mandaram um aviso de novo, né? Caraca, galera Ué? Acordou no mesmo lugar? Brincadeira isso, hein? Estou... De volta na sala? Mas... Por que eu não morri? Ah, e a Maya mandando mensagem de novo Encontrou? O quê? Não vai sair até encontrar É você mesmo, Maya Não vai sair até encontrar Maya morreu Você não é ela Não vai sair até encontrar Quem é você, porra? Você não vai sair até encontrar Me fala Galera do céu, mano Sensacional Eu vou finalizar A gameplay por aqui Eu vou estar fazendo Uma minissérie Do game aqui pra vocês Vai dar mais ou menos Três episódios, tá, pessoal? A gente completou aqui O capítulo 1 A gente viu que teve uma pausa A gente teve esse Reset aqui Basicamente Reset, né? A gente morreu E tá no mesmo lugar E provavelmente A gente vai abrir a porta Vai ser tudo a mesma coisa Exatamente Então a gente vai Passar esse novo ciclo No próximo episódio E a gente vai descobrir Um pouquinho mais Da história do game Cara A crítica presente Nesse jogo aqui Tá sensacional Mano Tá incrível Tá incrível mesmo E Essas perseguições ali Dá um terrorzinho Na espinha, viu? Dá uma tremida Ainda mais eu jogando aqui De madrugada As luzes aqui na cara Tô no escuro, né? Pra gente se ambientar Aqui num jogo de terror Tô ansioso aí também Pelo Silent Hill 2 Remake Vai sair A gente viu o trailerzinho Também na State of Play Foi bem bacana Eu sei que muita gente Tá criticando Mas sinceramente Eu achei o jogo Da hora pra caramba Eu acho que a galera Às vezes Pega muito pesado Só quer saber de criticar E acaba não vendo As partes boas, né galera? E a gente tá tendo aí Um jogo Foi um grande marco No Playstation 1 Sendo refeito agora Mas enfim A gente vai conversando Mais sobre tudo o resto Em outros momentos Deixe seu like aí E se inscreva no canal Se você quiser continuar Acompanhando aqui A série de Silent Hill The Short Message E é isso galera O jogo tá de graça Pra Playstation 5 Baixem aí pra testar também Caso você tenha um console Beleza? Tamo junto Valeu, um abraço E até mais Vamos lá E aí E aí E aí